Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e hoje nós vamos mostrar pra vocês a rotina das gravações da nossa nova websérie! Galerinha, a gente vai mostrar um pouquinho de tudo pra vocês do que tá acontecendo, tá? É um pouco cansativo porque são muitas coisas e muitas partes para serem gravadas. Mas é muito legal. E vocês vão acompanhar tudinho. Então não esquece de dar like. E se inscrever aqui no canal. Então solta a vinheta. E não esquece de nos seguir aqui embaixo no nosso Instagram. Então bora pro vídeo? Bora. Não esquece também de nos seguir aqui embaixo no nosso Spotify. E vai lá escutar. Mas o mundo ao girantes, tu era meu amor. E é o quê? Agora senta e chora, tu perdeu a fila andou. Bora acompanhar todas as gravações do Campstar Music. Sim! É isso, gente! É isso, gente! É porque o bagulho é, porque é dessa parte, quando a pessoa se abraça, tem coisa bem assim, olha. É! É esse bagulho, né? É, o residente ia fazer assim. É assim, o residente faz assim, ó. Entendeu? É. Begou de novo? Não, Matheus, agora de novo. Não, vai. Eu não me respondo. Você não é! Não, eu vou ser o próximo, então. É! Foi. Ele é bom também. Então, mas ele tá ali de boa? Querido, ó, a menina é de 22. Eu acho que o exército aí tem uma cara de bunda também, né? Pra você ficar com o cara seco. Vai, Viara, vai lá também. Vai. Vai, bora. É, eu acho que é muito louco. Ah, não é. É, eu acho que falta química os dois. É. Os dois parece que eles não têm química. É. É igual o tamanho da Marisa, mas ela também tá tendo química, não. Você conseguiu agora. O dinossauro rex, né? Vamos ver. Por quê? Ele aprendeu que ele não... Não, não. Não, vocês nem querem ver. Ele me dando a mão na coisa mais feia. Não, não, não. Ele me dá a mão assim, ó. Ele fica assim, ó. Aí ele sai comigo. E aí, minha mão fica assim, ó. Ele anda igual o dinossauro rex. Ele fica assim, ó. Ele corre, ele corre. Aí ele vem. A mãozinha, a mãozinha. Vai normal. Agora melhorou, é. É, mas é que... Ainda o Matheu... O Matheu, é... E a... E a... E o Matheu com o... Eu posso te dar esse beat? Eu acho que super combinaria. Ah, não. Eu não sou cantora. É sim, eu já te vi cantando. É que eu não gosto da minha voz. Como assim? Eu sinto como se faltasse alguma coisa. Se falta alguma coisa técnica. Sua voz é linda. E técnica falta pra todos nós, né? Mas... É pra isso que a gente tá aqui, né? Pra aprender. Oi, gente. Os olhos da minha personagem. Que é toda noidinha. Deixa eu ver. Eu ainda tenho que ler minha roupa. E aí, eu ainda vou ter que pensar na roupa da Manu. Porque, como sempre, eu penso nas coisas dela pra ela, tá, gente? É, gente. Eu sou péssima em coisa de roupa, moda. Tudo isso. Tem um menino que tá dormindo ali. Esse menino, olha só, gente. O que esse menino tá fazendo dormindo? Na nossa gravação. Na minha cama ainda. E ali? Era pra ele estar estudando. É lá onde que tá o texto. O roteiro dele tá ali. Era pra ele estar estudando. Tavares, você já estudou, Tavares? Você já estudou, Tavares? Hein, Tavares? Você tá dormindo muito aí. Eu tava tirando uma sonequinha na tarde. Sonequinha na tarde. Eu tinha uma sonequinha antes de gravar. Tem, Tavares? É que treinar. Eu treinei já aqui, ó. Tudo na minha mente. Entendeu? Você nunca me deixa fraco. Olha aqui. Se a cara tá toda marcada de dormir. Sabe por quê? Que eu tava sonhando com você. Mas, por isso, assim, arrasta pra cima. Vou explicar pra vocês. Nós ensaiamos tudo simultaneamente. Mas agora, na hora de gravar, nós vamos gravar. O que? Podemos, pessoal? Por a luzinha de balada. Silêncio no set. Não, é. Ensaio. Ação. Eu não sei tocar sem partitura, mas a gente tem que tocar de algum jeito. Ação! Eu não sei tocar. 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 E aí, gente, como vocês estão indo? Todo mundo ansioso? Ansioso demais, muito ansioso. Vocês estão gostando? Gostaram de fazer a dancinha? Gente, eu fui pego de sorpresa. É que eu não sei fingir felicidade. E eu não sei dançar, sei dançar Tik Tok. Eu e Moza, a gente lançou no Tik Tok. Vocês vão ver aulas, tá? Aulas aqui. 1, 2, 3, 4. Ok? Agora, tudo junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que vocês acharam? Ótimo. Tá ficando bom, mas na hora eu quero vocês super animados pra arrasar, tá? Não, a gente vai com certeza. Então vamos lá fazer uma animação já pra vocês já ficarem lá. Vamos lá. 2, 3, 5. 3, 5, 6, 7, 8. Yeah! Só pra ela... Só pra Milena sentir. Ela tá sentada, né? Não. Me empresta o pincel de sombra. Esse aqui? É. Tudo bem. Tem que falar. E como você tá? Preparada pra arrasar? Sei lá. Seu irmão estraga tudo de novo. Dá um desconto pra ele. Ele ficou mega chateado com tudo isso que aconteceu com o Guto. Sim. Aí o rosto, enquanto ele tá assim, ele tá assim. Tô vindo pra cá! Sim. Todo mundo ficou. Só que... Não tem nenhuma explicação e... Deixou tudo isso passar sozinha. Mas cada pessoa reage de uma maneira e essa foi a forma que ele conseguiu passar por tudo isso. Você, por exemplo, você mudou muito. Você não era assim. Eu fiquei... Muito triste com tudo que aconteceu. Mas resolvi me apegar a Deus. E se eu não tivesse feito isso, acho que eu não ia conseguir passar, sabe? Você tem razão. Ó, se você pudesse dar um conselho de um amigo, sente e conversa com ele. Vocês precisam se resolver. E agora, sabe o que você faz? Sobe naquele palco, arrasa e brilha, tá? Que eu sempre vou estar torcendo por você. Tá bom? Vem cá. É isso que você tem que fazer? E aí você fica. Fica abraçado segurando pra tocar música. Pronto. Tipo, mas... Tá, posso ensinar uma vez? A gente chama. É parecido. Eu acho que ficou legal. Eu acho que ficou legal. Essa parada deu ir e ela tipo me puxando e falou... Vem cá. É porque daí não é você que tá indo. Nossa emoção, de fato. Não, claro que eu vou fazer isso aqui. Vai chorar, hein? Vai chorar. É isso aqui aí, gente. Você conseguiu escutar o tom de voz que a gente falou ali? Você acha que a gente tem que falar um pouco mais alto? Não é melhor que tá daqui? Eu acho que o tom de voz tá bom porque como é banheiro vai ter muito reverb. Certo. Eu achei que daqui funcionou. Eu acho que se eu ficar desse lado vai aparecer. Ah, tá. É verdade. Quanto espelho, né? Uhum. Tem que ficar aqui assim. Por baixo? É. Aqui embaixo. Pra pegar eles bem aqui. Pode ser ou não. É, se você agachar não apareça não. Nossa, ele... Você não vai ficar... Eu tô ficando. Eu tô fazendo meio... Flaméxia? Tá. Quê? Eu tô perguntando se eu tô fazendo igual você. Aí você larga o pincel, tá? Quando você virar, você deixa aí. Camp Star Music, episódio 8, cena 6. Nossa, o seu irmão destragar tudo de novo, né? Ah, dá um desconto pra ele. Ficou mega chateado com tudo que aconteceu com o Guto. Ah, eu sei, mas o problema não foi esse. É que ele sumiu e me deixou passando por tudo isso sozinha. Cada pessoa reage de uma forma. Tem uma pra você falar, eu vou ter. Vai, vai, vai. Não, pode falar. Não, pode falar. Eu sei o que você fala. Tá bom. Não é pra você. Você tá te atrapalhando. Você tem que sair do coração. É. Você fala qualquer coisa. Você tá entediada. Ai, tá chegando no show. Oi. Você e quem? Eu tenho. Vai. Vai trabalho. Vai trabalho. Vai trabalho te esperando. Oi. Um beijo de boa sorte. Eu sei que você acha que eu tô confuso. Mas eu vim te dizer que eu não estou. Eu gosto de você. E eu sei disso. É por aí. É por aí. É por aí. Vai lá. É isso. Você fez isso. É igual você fez lá em casa. Garanhão mesmo. É. Igual você fez lá em casa. Vamos lá, hein. Vamos lá, hein. Tá acontecendo. Tá acontecendo, hein. Tá acontecendo, hein. Com fé em Deus. Vocês vão conseguir. É. Não pode desistir, não. É. Ele é, né. Prazer. E essa equipe linda aqui, gente. Eita. Olha que turma linda. E essa diretora? Olha lá. Divide o lanche. Divide o lanche. Gente, ó. Sem conversar, ela vai trocar. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou terminar de falar isso. Aí eu vou fazer assim pra ela. Vou colocar o microfone de volta. E sai pra lá. Vamos começar a apresentação final do Camp Star Music. Como que a gente sente? Eu tô tentando me encontrar. Diz mais uma vez. Se quer me conquistar. Só não esquece de mim. Quando for se apaixonar. E sombrio quebrando aos pedaços, Se mais graça. Você não vê, eu tô tratando. O meu pé está mais raro, tá ok? Não faz lindo. Mas o mundo hoje não diz que eu era meu amor. Não deixa que pode ser ativo. Agora tem que chora. Tu perdeu o que me entrou. Dois fumo no girote, isso era meu amor Agora senti e chora, tu perdeu, assim andou Assim andou, assim andou Um, dois, três É o mais lindo de todos, mamãe